Fala, galera! Mais um tutorial passo a passo. Hoje vamos ensinar a nova canção de Xande Avião, Aham Ok. Eu sou o Daniel Sabó e estou aqui ao lado de Yasmin Sanders e Vanessa Freitas para ensinar para vocês essa coreografia linda, maravilhosa, muito bem feita, bem tudo bem montada, que fui eu mesmo que montei. Muito legal. É isso aí. Vamos lá, galera. Está muito facinha, muito bacana a coreografia. E tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer, acompanhar e dançar junto com a gente. Beleza? Ok. A gente vai começar deslocando para o lado direito. A gente vai fazer essa sambadinha baiana, que é assim. Só que a gente vai fazer deslocando, tá? E junto com isso vai vir um tapa na cara aqui. Então vai fazer sete, oito. Daqui meia volta. A gente continua no mesmo sentido que foi. Um, volta. Dois. E vamos voltar para o outro lado agora. Fazendo a mesma coisa. Sete e oito. Avança de costa. Avança de frente. Beleza? Daqui vai vir uma mímica agora, que é mais na letra. Vamos fazer aqui, ó. Faz aquela arminha aqui, ó. Essa maloqueira. Passou a mão no corpo, ó. Mentir para mentiroso. Agora a gente desloca para frente. Estica direita, estica esquerda. E cruza, abre e tem. Beleza? Aqui na frente a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai para trás agora. Sete e oito. Essa maloqueira quer mentir para mentiroso. Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso. E zerou. Refrão. Vai fazer. Quer dizer que não beijou ninguém. Aí vai fazer, ó. Um, dois, três. Tá? Não vai ter o tempo do quatro. A gente vai fazer meio que roubado aqui. Vai fazer deslocando agora. Aham. Ok. Aham. Ok. Aí daqui, ó. A gente vai fazer a mesma sequência praticamente. Só muda o gesto. Quer ver? Quer dizer... Apaixonou? Apaixonou? Uma vez. Aham. Ok. Aham. Ok. Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu beijei. Aham. Ok. Aham. Aham. Ok. Aham. Aí vai ter o instrumental. Aqui a gente vai marcar. Vai fazer aqui, ó. Cremozinho, ó. Dois. Um e dois. Aqui, ó. Arrocha. 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 E vai entrar naquela corneta, aquele trompete. Vai fazer aqui, ó. Três. Dois. Um. Aí rebola. Um. Troca o lado. Reboladinho. Reboladinho. No início. E terminou. É isso. Esse foi mais um tutorial. Deixa o like. Compartilhe. Se inscreva. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes. Não esqueça de seguir o dançar também. E, ó. Chegaram peças novas. Está vendo que essa menina está arrasando nesse crop. É de 7 e 8. Que não quer dizer a minha idade. Não é isso. Não é o ano que eu nasci. Nesse 7 e 8. Quer dizer que é 5, 6. 7 e 8. Entendeu? É isso, gente. A gente... Eu acho que eu nasci em 78, Marcelo. 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 Eu nasci na década de 90, Marcelo. Como é o garoto? Eu? 14 de janeiro. 14 de janeiro. Meu aniversário. Entendeu? Eu sou jovem. Em 1990. 78 não tem lá. Não, 78 não, gente. É isso, galera. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Não esqueça. Dá aquela conferida que tem peças novas lá na loja dançar.com.br. E é isso. Você ficou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL